Ai, ai, já te pego Ele já, ele já Assim você me mata Ai, já te pego Ai, ai, já te pego Começou a cantar E passou a menina mais linda Com a coragem e começou a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, já te pego Ai, ai, já te pego Ele já, ele já Assim você me mata Ai, já te pego Ai, já te pego Ai, ai, já te pego E passou a cantar E passou a menina mais linda A galera começou a cantar E passou a menina mais linda 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 Nossa, nossa Assim você me mata Ai, já te pego Ai, já te pego Feliz, 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 Eu te pego, deixa, deixa, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego